E aí, confira os destaques desta sexta-feira direto da redação do MEON? O grande vilão do momento é o coronavírus, mas outro problema de saúde antigo continua presente na RM Vale, a dengue. O número de infectados pela doença no litoral norte é maior do que o de pessoas contaminadas pelo covid-19. Porém, o coronavírus é oito vezes mais letal. Nas quatro cidades litorâneas, há 1.197 casos de dengue e 668 casos de coronavírus. Porém, em relação aos óbitos, o litoral norte registrou 17 mortes por covid-19 e duas por dengue. Em São José dos Campos, o número de casos de dengue caiu 17% neste ano e ainda não houve registro de óbitos pela doença. E uma pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos revelou que 95% dos lojistas do calçadão defendem a abertura das lojas aos sábados. Na última segunda-feira, o comércio teve autorização para voltar gradualmente às atividades depois do período de quarentena. Segundo a pesquisa da ACI, 81% dos lojistas disseram que as vendas de segunda-feira superaram as expectativas. A pesquisa também revelou que apenas 8% dos empresários investiram em negócios digitais e 80% deles foi afetado pela quarentena. Para mais notícias, acesse o portal Neon, Samuel Strasser, da redação.